Sim, vamos ver, vamos, 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 isso assim, vamos, é um bom menino, isso, isso. Quero lhe dar o dia mais feliz, cantar as manhãs douradas de luz, vou fazer o dia não se acabar, enfeitando a noite com a luz do luar. Quero lhe dar o dia mais feliz, cantar as manhãs douradas de luz, vou fazer o dia não não se acabar. Quero lhe dar o dia mais feliz. Quero lhe dar o dia mais feliz. Quero lhe dar o dia mais feliz. Quero lhe dar o dia mais feliz.